Moleque revoltado, maluco. Tá juntando as polícia, filho. E o moleque de polícia? Caraca. O que é isso, maluco? Ele tá pegando outra arma. É tranquilidade. Que merda, maluco. Ei, bebão! Ei! Ei, rapão! Tô comendo a água, meu mano. Fica pra ele chutar a cabeça do menino. Tá saindo a gente até olhando. Cuidado pra ele não te ver você filmando, Jás. Vamos lá também. Caraca, ele errou a cara da moleque. Gente, mas foi os alunos que começaram a agredir, né? Pra tu ver como é que é, mó abuso. Caralho, cara. Caraca, a diretora tá vendo, mano. A diretora tá vendo. Que merda, maluco. O que esse cara fez, meu irmão? Sabe por que ele apanhou? O moleque morreu ele. Caralho, cara dele. Por isso que ele tá dando no moleque. Ele vai bater de novo, ó. Caralho, ele quer bater de novo. Caralho, ele quer bater de novo. Caralho, sabe do pega. Linha falar. O moleque morreu, tá certinho. etus não está. normalizando, ele quer bater de novo,ροs. Claro, cara. Obrigado.